A Romaria foi uma forma que a gente encontrou de gritar pra sociedade, dizer o que a gente gostaria que ressoasse. Todos os dias. A Romaria pela Ecologia Integral, Abrumadinho, surgiu no marco de um ano do rompimento da barragem. Eu acho muito forte e muito sábio a igreja trazer esse tema da Ecologia Integral pra esse território. Pra além daqueles que morreram, nós temos milhares de pessoas que estão em sofrimento, em adoecimento. Três anos que essas pessoas estão sofrendo por não ter mais um rio que está absolutamente contaminado e que em cada enchente dessa que a gente vê, só vê como se fosse uma nova ruptura acontecendo. Um dia de dor, de tristeza e dia que eu preciso de força pra tirar a lama que continua caindo sobre nós todos os dias. Quando a gente fala das pessoas atingidas, a gente obviamente tem um sentimento muito forte, muito congente de pensar o que são as 272 famílias que foram impactadas diretamente com a perda de seus familiares aqui também em Brumadinho. Mas a gente não pode esquecer também dessa dor diferente que a gente tem ao longo de toda a bacia, de todas as pessoas que tiveram seus modos de vida alterados. E hoje a gente repara aquele rio com o cemitério sem poder dar um mergulho, sem poder tomar um banho, sem poder se alegrar. Também choro pela vida das 270 pessoas que a Vale fez com a população. Então, é com grande tristeza que nós estamos sofrendo hoje e a Vale tem que pagar o que ela cometeu. Então eu venho aqui pedir por justiça, justiça pra todos e justiça já. Primeiro que o perdão tem que andar junto com a justiça, senão fica um perdão assim muito fácil, né? Ah, esqueça. Não tem como esquecer. Não basta pedir da vítima que ela perdoa, que ela esqueça. O que é isso? É impossível. Então o perdão que nos envolve para rever por que que isso aconteceu. Não podia ter acontecido. Nós queremos justiça, nós não queremos mais nada. Só justiça. Obrigado. 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 Obrigado.